O Milenário para o Desenvolvimento Os Objetivos do Milenário para o Desenvolvimento, adotados em 2000 pela Comunidade Internacional, possibilitaram uma grande mobilização em torno dos desafios de desenvolvimento e uma paragem do declínio da ajuda pública ao desenvolvimento. Também possibilitaram progressos consideráveis em algumas áreas em particular, a escolarização, a saúde materna e infantil ou a luta contra as doenças transmissíveis, sobretudo. Mas tinham alguns defeitos. Assentavam numa abordagem muito tradicional do desenvolvimento, concebida como uma recuperação socioeconómica dos países do Sul em relação aos países do Norte, com um grande enfoque sobre a pobreza e os setores sociais. É de salientar que saímos de décadas de ajustes estruturais que tinham assistido à explosão da pobreza. E também outro defeito, estão baseados numa visão do mundo em silo, uma abordagem que dá muito pouco lugar à integração dos objetivos, ao estudo das relações entre esses objetivos. Em 2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável surgem num contexto que é radicalmente diferente. É um contexto em que assistimos a uma redistribuição das repartições, com a emergência de potências do Sul. Já não estamos num mundo binário, mas sim num mundo multipolar com potências emergentes no Sul. Estamos num mundo em que as ameaças se multiplicam, em que os riscos explodem como consequência de um crescimento que foi sobretudo quantitativo, muito pouco qualitativo, um crescimento económico que destrói os recursos naturais, que perturbam os ciclos, que perturbam o clima, nomeadamente. Um crescimento que vai aprofundar as desigualdades. E podemos ver isso no gráfico. Os limites planetários começam a ser ultrapassados em algumas áreas. Não temos solução, não temos alternativa, nem plano B. Devemos repensar os modelos de desenvolvimento de todos os países. Obviamente, tirando proveito das energias, da criatividade e, nomeadamente, da revolução tecnológica e científica já existentes. Mas isso é outra história. Qual é a situação desta agenda do desenvolvimento sustentável? Caracteriza-se por três grandes evoluções em relação à agenda anterior. Em primeiro lugar, um equilíbrio muito mais nítido entre as três bases do desenvolvimento sustentável, base económica, base social e base ambiental. E podemos ver isso neste gráfico. Os objetivos do desenvolvimento sustentável relativos ao planeta são muito mais numerosos. Em seguida, esta agenda procurou uma exaustividade muito maior face aos objetivos tradicionais que diziam respeito à pobreza, à saúde, à escolarização. Acrescentámos objetivos que diziam respeito aos bens públicos mundiais, do clima, como vimos, os oceanos, por exemplo. Acrescentámos objetivos que refletiam debates internacionais muito importantes, por exemplo, no papel da governança ou o papel da luta contra as desigualdades. Acrescentámos um objetivo muito importante também relativo às parcerias, já que hoje são juntos, juntos para os países do mundo, mas também juntos para os atores de onde quer que venham, quer que se trate de construir esta agenda do desenvolvimento sustentável. Estamos aqui, façam uma agenda que é muito mais exaustiva, mas também que dá lugar a objetivos integrados, já que reconhecemos a complexidade do mundo. E precisamos desta integração de objetivos, como, por exemplo, a construção de cidades sustentáveis, que mistura e associa problemáticas muito diversas, ambientais, sociais e económicas. Então, porquê 17 objetivos do desenvolvimento sustentável? Primeiro, para não esquecer nada, para nada esquecer, as contribuições foram várias, que provenham do terreno ou de lobbies, mas também esses objetivos do desenvolvimento sustentável refletem não só essas várias contribuições, mas também a complexidade do mundo. Estamos face a muitos temas, muitas temáticas, mas também oito objetivos do milenário para o desenvolvimento era muito e 17 é um número considerável. Tentámos reduzir ao máximo, chegámos a 17, que é um número um pouco estranho, mas que mostra que nada estava fixado com despedência, nada tinha sido decidido, 17 ODSs, mas também 169 alvos, e são esses 169 alvos que mostram a ambição da agenda, alvos de diferentes tipos, alvos temáticos ou alvos de meios, podemos citar entre os alvos temáticos, por exemplo, daqui a 2030, garantir o acesso universal e justo para a água, portável a um custo abençável, alvos de meios, entre os quais podemos citar, mobilizar os recursos financeiros para preservar a biodiversidade, e os ecossistemas. Temos também acrescentar a grande ambição de alguns desses alvos que querem realmente ser transformativos. O alvo 1 do Objetivo 10 sobre as desigualdades, por exemplo, explica que devemos fazer com que os rendimentos dos 40% mais pobres da população, que aumentem mais rapidamente do que o rendimento médio nacional. Este alvo é muito exigente. O alvo 3 do Objetivo 15 sobre a vida terrestre, também requer chegarmos a um mundo sem degradação das terras. É um tema fundamental hoje. Então, que devemos nós pensar desta agenda? Devemos primeiro destacar o grande êxito de participação que levou na sua elaboração. É um acordo político de aproximadamente 200 países que resultou nesta agenda. Em seguida, devemos salientar que estas consultas exaustivas, essas negociações levaram a pouco esquecimento, mesmo se devemos, claro, lamentar o esquecimento da cultura, por exemplo. O AC foi destacado, foram destacadas áreas-chave para construir um desenvolvimento sustentável, como o ambiente, já falámos muito nisso, mas também a luta contra as desigualdades, mas também um tema tão importante que é a governança. Por fim, é importante destacar esta agenda, tenta contar uma história. Ela ilustra uma mudança de paradigma. Nós estamos no fim de um quadro binário norte-sul. Estamos num mundo complexo em que precisamos de uma visão integrada, de uma visão sistémica, mas também de uma visão positiva da humanidade futura e do seu quadro de vida. Esta agenda tenta construir as condições de um futuro desejável para a humanidade e recorre à participação e à responsabilidade de todos. É claro que existem vários riscos de críticas e de riscos inerentes à sua construção. Riscos de SDG washing, por exemplo. Tudo é ODS e muitas vezes ouvimos se tudo é ODS, nada é ODS. Também temos um risco de escolher e selecionar os objetivos sem critério. Existe um risco de escolher sem prioridades quando há antagonismos com opções que não serão necessariamente as melhores para os países que escolhem sem critérios. O objetivo é fixado, mas não temos colha de ação, linhas de ação. Devemos construir estas linhas de ação. É um trabalho enorme. Por fim, a questão mais importante não é tratada, que é a da possibilidade de realizar esta agenda num contexto em que os recursos são limitados. O caminho não foi indicado, não é indicado. É difícil de encontrar, mas será que o poderemos encontrar? É realmente a questão essencial hoje. Será que este caminho existe? A realização desta agenda hoje provoca uma pressão antrópica muito importante. Será que seremos nós capazes de inventar caminhos que limitam a pressão antrópica? Seremos nós capazes de realizar esta agenda, diminuindo esta pressão? Devemos inventar novos modelos. Devemos ser criativos. Devemos inventar novos modelos que limitam o consumo de recursos. Devemos abrir caminhos. Devemos ir buscar nos caminhos existentes os que têm outra relação com a natureza. caminhos, vias como o Buen Vivir na América Latina, vias como as que já foram traçadas e já foram fixadas pela economia simbiótica. Devemos ser criativos para conseguir construir esta agenda do desenvolvimento sustentável, a implementá-lo num contexto de recursos limitados. Do último ponto sobre os indicadores, a questão do acompanhamento vai ser essencial para o êxito desta agenda. Foram fixados 241 indicadores de acompanhamento pela Comissão de Estatística das Nações Unidas. Estes indicadores são evolutivos, vão tirar proveito dos progressos realizados nas estatísticas, na ciência, vão sendo melhorados ao longo do tempo. São indicadores que devem também ser completados pelos diferentes países para estarem adequação com as suas características, para se arraizarem em contextos nacionais. Uma rede dos processos de acompanhamento e de revisão foram implementada, foi implementada, um fórum político de alto nível anual está presente, fazer o ponto sobre os progressos e será realizado um relatório de 4 em 4 anos. Mas a questão importante relativa aos indicadores é a da produção de estatísticas nos países mais pobres. A questão do reforço das capacidades em produzir estatísticas é essencial, já que devemos ser capazes de acompanhar, de medir os indicadores relativos à vida social, à vida económica, à vida política, à vida ambiental, para conseguir implementar uma agenda do desenvolvimento sustentável. Um agenda do desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto